Fala pessoal, você certamente deve ter visto o meu vídeo sobre evangelismos nos presídios. O que realmente pode dar certo e aquilo que é historinha pra boi dormir, o que é oportunismo. Eu não acredito que toda forma de evangelismo na verdade é produtiva. Eu acredito que essas pessoas que vão para a porta de presídio, a prometer liberação de alvará, são as mesmas que dentro de um templo te prometem um carro, uma casa, riqueza, se você se sacrificar em nome de Jesus. E esse sacrifício vem de você dando todo o seu dinheiro pra elas, elas não são bobas. E eu fiz esse vídeo e eu esperava ser atacado de repente por pessoas que tem os filhos presos, que tem de repente um ente querido preso. E essas pessoas elas vieram me agradecer pelo vídeo. Essas pessoas vieram dizer que eu estava certo. Fui atacado por religiosos, né, de sempre. Pessoas que ainda os olhos não foram abertos. Eu quero ler aqui um relato muito interessante de uma mãe que entrou em contato comigo e que tem o filho preso. Eu vou privar aqui, né, o nome da mãe e o nome do filho em respeito à família, mas é muito importante que você esteja dando ouvidos à opinião de uma pessoa que está na situação que eu coloquei no vídeo. Aquele vídeo que você fez sobre o sistema prisional, eu gostei muito, mas muito mesmo. Eu tenho um filho preso. Sei exatamente cada situação que você citou. Cansei de ver o povo da Universal lá na porta da penitenciária, orando para que Alvaraz fossem liberados. É ou não é a teologia da prosperidade? Só que transformada no que pode ser oferecida a um preso. O que um preso mais preza, né? O que um preso é mais carente? De sua liberdade. A sua liberdade é a sua riqueza. E ela, justamente dela, ele foi privado. Então, não adianta ir lá e oferecer um carro a ele, oferecer uma casa. Tem que oferecer o que ele mais sonha, que é a liberdade. Determinando a soltura dos presos. Realmente o absurdo. Você vê, né? O que é uma pessoa experiente, madura, vivida? Consegue enxergar nessa situação algo absurdo. Ela não está ali. Mesmo com um filho preso, ela não concorda com esse tipo de evangelismo. Mas o povão acredita. Toma um posse. Não o julgo. Porque são pessoas que estão sofrendo. Verdade. Muitas das vezes, os familiares são as maiores vítimas. E isso eu não tenho dúvida. Uma mãe que tem que se submeter à distância, à humilhação, né? Familiares, vizinhos, sociedade. Revista íntima. Uma mãe que, de repente, nunca foi nem numa delegacia por conta dela. Nunca foi detida. E agora tem que passar por revista íntima para entrar, se quiser dar um abraço no filho. A família é a principal vítima. Porque somos tratados com desrespeito. Sim, os agentes penitenciários, infelizmente, eu soube que, não todos, mas a maioria, acaba tratando com grande desrespeito mães que não têm culpa, cara. Não têm culpa. Que queriam o melhor para seus filhos. E muita grosseria, por parte dos agentes e policiais. É claro que não estou generalizando, não. Tem gente muito boa, assim, que trabalha no meio. Sem contar que a parte financeira, porque é muito caro para a família manter um preso no sistema prisional. Em outras vezes que ele foi preso, eu confesso que o abandonei. Porque ele foi um filho muito amado e que procuramos, na medida do possível, dar tudo o que ele precisava. Você vê que história, né? Uma pessoa que teve apoio, que teve amor e que não aproveitou as oportunidades. É a parábola dos talentos, né? A um Deus deu um, a um Deus deu cinco, ao outro Deus deu dez. E esses talentos, muitas das vezes, não são enxergados pela própria pessoa. A pessoa acha que o talento ali é ter dinheiro, né? Às vezes o talento é ter uma mãe que te apoia, um pai que te ama. É ter um teto, com o qual você não paga aluguel, mesmo que não seja o melhor teto. Mas que vai servir para você de trampolim. Para você, é aquela velha frase, né? Dá-me um ponto de apoio e eu sustentarei o mundo inteiro. Mas quando você não tem nem esse ponto de apoio, te faltam tantos talentos, a coisa muda. E essas pessoas que têm tantos talentos, desperdiço. Pai, mãe, às vezes não pode dar financeiro, mas pode dar um conselho, né? Como a mãe do Zezé de Camargo, quem viu o filme do Zezé, viu ali que ela não tinha dinheiro para dar, mas tinha palavra. Você vai conseguir, filho. Esse mundo inteiro aí é teu. Você vai vencer aí nessa vida. Quer herança maior que isso? Mas dessa vez estou acompanhando mais de perto. Porque há dois anos, na rua, em liberdade, ele estava mandando muito bem, graças a Deus. Mandando muito bem. Estava trabalhando, carteira assinada, em uma excelente empresa. Estava jogando futebol, em um clube amador, aqui de... Aí vou pular, não vou falar a cidade. Estava fazendo tudo certinho. Mas ele ainda tinha um mandado de prisão em aberto. E num dia tal, do mês tal, voltando do trabalho, vestido com o uniforme da empresa, ele caiu numa blitz. Confesso que mesmo sabendo que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, fiquei muito mal. Mas achei que o fato de ele estar bem empregado e fazendo tudo certinho, contaria para que fosse liberto mais rápido. Ele foi condenado a 15 anos. Pesado, hein? Por todos os crimes que praticou. E não foram poucos. Graças a Deus, nunca tirou a vida de ninguém. Mas pintou e bordou no mundo do crime. E dois anos andando certinho e com uma conduta ilibada, não atenuou em nada a pena dele. Hoje, a minha oração é para que ele entenda que tudo isso foi escolha dele mesmo. Olha que sabedoria dessa mãe. E não se revolte com a atual situação dele. Deus o ama muitíssimo. E permitiu que ele fosse transferido para uma penitenciária modelo. Olha só como é o resultado de oração. De uma oração sensata. De uma oração direcionada com objetivo justo. Entendendo a palavra de Deus. Não está pedindo para soltar, não. Pedindo para que Deus guarde a vida dele. Uma rebelião, entendeu? De brigas. E que dê aí uma chance ali de alcançar uma profissão, fazer cursos. Olha como Deus ouve quando há um arrependimento profundo no coração. Tenho certeza que esse rapaz aqui, por ele estar alcançando essas oportunidades, é porque Deus está vendo arrependimento no coração dele. Lá nessa penitenciária, os presos podem trabalhar, estudar, fazer cursos profissionalizantes e até fazer faculdade. Para que essa transferência fosse realizada, eu orei muito. E Deus ouviu minha oração. Louvado seja Deus. Mas esse cara tem uma mãe. Eu espero que um dia ele reconheça isso. Esse talento que Deus deu a ele. Esse tesouro que é essa mãe. Essa mãe aqui não tem preço. Lá onde ele está, a cada dois dias de trabalho, um dia da pena é reduzido. E ainda ganha um pequeno salário para ajuda de custos. Então tudo o que mais quero é que ele cumpra tudo o que deve para a justiça terrena. E que saia de lá de cabeça erguida. Olha que visão, né? Realmente sabe muito mais da Bíblia do que muitos pastores que dizem estarem indo lá para evangelizar. Obrigada pelos seus vídeos. Não perco nenhum. Tenho muita vontade de te conhecer pessoalmente. Oh, meu Deus. Quem sabe um dia, né? Se não for aqui, na terra, com certeza nos encontraremos na glória. Olha, eu confesso que eu fico emocionado, cara. Eu fico emocionado de ver um relato desse, né? Saber que a nossa mensagem chega justamente a essas pessoas. Era tudo o que eu gostaria. Eu nunca pedi adeus para ser famoso, ser conhecido. E eu não me acho famoso, tá? Mas algumas pessoas ficam dizendo isso aí quando me encontram na rua. Eu sempre quis isso. Um culto no lar para poder difundir a mensagem do Evangelho. A visão que eu tinha de Cristo, as coisas que eu aprendi na minha vida. E essa oportunidade me foi negada. E hoje aqui com vocês eu tenho esse espaço para compartilhar experiências como essa. E saber que nossos vídeos chegam de maneira positiva a uma mãe como essa é maravilhoso. Eu só posso agradecer a Deus por essa chance. Não tenho palavras. É um presente assim. Eu só tenho uma oração que eu oro um dia inteiro. Essa oração. Que é agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus. É a coisa que eu mais digo no meu dia. Obrigado, Jesus. Por tudo. E eu tenho certeza que Deus há de guardar a vida do filho dela. E é como eu disse. Ele vai trabalhando ali. Vai amenizando a pena. E à medida que Deus for encontrando espaço no coração dele. E do coração dele vai fluir. Para a vida dele. Muitas outras bênçãos. Eu tenho certeza que ela vai viver um dia. Vai olhar o Natal assim. Sabe? Na mesa o filho dela. Com a esposa dele. Com a filhinha. E todos estarão muito felizes. E eu espero poder um dia ir aí. Dar um abraço em todos vocês. Tá bom? Que você possa estar orando aí. Por essa mãe. E por tantas outras pessoas. Que estão nessa situação. É uma pena que o sistema carcerário do nosso país. É um sistema que. Se beneficia. Do sofrimento das pessoas. E não pega ali. O indivíduo para transformá-lo. Enfim. É um país de terceiro mundo. Com pessoas. Que o governo. De última mentalidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Curta o vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal. E a paz pela espada. 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 E a paz pela espada.